Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Edilandrade. Vamos fazer aqui no peito e na raça. Peço desculpa pela qualidade do áudio, mas o notebook está com problema já há alguns dias no microfone do notebook, então estou usando sempre o celular como microfone. E isso acaba prejudicando a qualidade do áudio. Vou conectar o carregador aqui. Então vamos lá pessoal, esse é o canal Edilandrade, eu gosto muito de postar material aqui referente a rotas, gosto muito de estrada e gosto de ajudar o pessoal que vai pegar a estrada. Então se você vai viajar por esses dias, conhece alguém que vai viajar, indica o canal para compartilhar esse vídeo, compartilha o link do canal com seu amigo. E se você está vendo esse material e não é inscrito, olha uma curiosidade aqui pessoal. Eu tenho bastante visualizações, porém 73% das minhas visualizações são de não inscritos. Então se você gostar do conteúdo, se inscreve e dá essa força para a gente, isso ajuda demais a gente a seguir produzindo esse tipo de conteúdo. E lembrando que quando você se inscreve e clica no joinha, quando você curte o vídeo, você está dizendo para o YouTube, esse vídeo é legal, pode continuar recomendando ele para pessoas com interesse nesse tipo de conteúdo. Então você se inscreve, acompanha e marca, dá o joinha, curte o vídeo, você simplesmente está dizendo para o YouTube que aquele conteúdo é interessante, isso aí é custo zero para você. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia pessoal, olha só o tanto de rota que eu preciso enviar para o pessoal aqui. Inclusive um alô aí para o Francisco, para o Vinícius, para o Arthur, para o Daniel, para o Jack, para o Dimas, para o Luiz, para o Erivel, para a Fernanda, Ricardo, Rafael, Henrique, Gabriel, Sandro, Marcos, Wilson, Gil, Luciana, Edja Ilson, viram como muita gente interage com a gente aqui? Então se você quer fazer parte dessa lista, é só clicar, acessar o canal Edwin Andrade e se inscrever e pode deixar seu comentário em algum desses vídeos e a gente vai responder com certeza. Inclusive o vídeo que nós vamos fazer hoje é sobre a Rota Brasília-Maceió, parte 2, porque a parte 1 é esse vídeo aqui que já está no canal, olha ele aqui. Então você pode clicar, vamos abrir ele aqui, você vê aqui, olha. Esse é o vídeo da... Cartão Ultra... Esse é o vídeo da parte 1, por quê? Porque de Morro do Chapéu para frente, ele é padrão para todas as capitais do Nordeste. Então, aliás, até Morro do Chapéu é padrão para todas as capitais. De lá para frente isso é diferente para João Pessoa, Recife e Natal. Mas se você vai para Aracaju, Maceió, Salvador, até Morro do Chapéu é igual. Você vai entender, esse é o vídeo, viu pessoal? Você pode procurar no canal Edwin Andrade, esse é o vídeo, Rotas para o Nordeste, parte 1, porque até Morro do Chapéu, porque daqui a parte 2 é o seu destino. Ontem eu fiz Salvador, João Pessoa já está aí no canal, parte 1 e a parte 2, João Pessoa já está no canal. Salvador também já está no canal. Quer ver? Vou cortar aqui, pessoal. E olha aqui, olha. Aqui, Salvador. Esse eu fiz ontem. E esse daqui, não sei se vai aparecer João Pessoa aqui. João Pessoa aqui, olha. João Pessoa, parte 1 e parte 2 também está no canal. Eu chamo a atenção, porque olha só, eu sempre deixo aqui no cabeçalho, esse aqui, você pedir sua rota, você pode encaminhar um e-mail para mim aqui, edilio.andrade.gmail.com ou comentar aqui embaixo em qualquer um dos nossos vídeos, aí a gente responde todos os comentários que nós temos respondido. Tudo bem? Então, eu vou fechar essa tela aqui para facilitar. Vou fechar essa aqui do Google Maps, eu vou fechar. Vou manter essa aqui, eu vou fechar também. E hoje nós vamos falar dessa rota aqui, pessoal. Essa rota aqui, Brasília-Maceió. Se você quiser ter acesso a essa tabela completinha, você me chama no e-mail. Está aqui embaixo, olha aqui, edilio.andrade.gmail.com Ou eu dou alô lá no Instagram que eu te direciono para cá, tudo bem? Mas hoje nós vamos tratar dessa rota Brasília-Maceió, que tem sua primeira parte já disponível aqui no YouTube, no canal Edilio Andrade, que é essa aqui, Brasília-Morro do Chapéu. Por que eu sempre chamo a atenção para cá? Porque essa primeira pernada aqui, pessoal, é exatamente um dia de viagem. Daqui para Morro do Chapéu, são exatamente 1.200 quilômetros. Então, se você vai, por exemplo, se você vai para Salvador, rodou até Morro do Chapéu, fica 400 quilômetros para o dia seguinte. Se você vai para Aracaju, rodou até Morro do Chapéu, fica 590. Se vai para Maceió, fica 860. Se vai para Recife, 1.180. Se vai para João Pessoa, 1.190. E se você vai para Natal, que é a rota mais longa, 1.350. Que dependendo do motorista e da estratégia, ele precisa dormir duas noites na estrada. Então, Morro do Chapéu é um local geograficamente muito bem localizado. Por essa imagem aqui, vocês vão ter ideia do que eu estou falando. Vamos dar uma olhada mais de perto. Isso aqui é o mapa do Brasil, acho que dá para ver aí ao fundo. Morro do Chapéu está aqui. A gente saiu de Brasília, está aqui embaixo. Subimos pela 020, fomos pelo posto Rosário, Correntina, Santa Maria da Vitória, posto Javi, Barra, Iresê, Barra, Chique, Chique, Iresê. E chegamos a Morro do Chapéu. Daqui, você dormindo aqui, saindo cedinho, você almoça em Salvador. Chega em Maceió, acho que umas 3 horas da tarde, antes das 5 horas, com certeza. Aracaju, em Maceió, antes das 5 horas, com certeza. Já Recife, aí você muda. Recife é mais puxado, vai chegar mais tarde. E Recife, em vez de você ir para Jacobina, vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui agora, pessoal. Pera aí, desculpa. Mostra aqui como eu mostro para vocês. Que facilita bastante o entendimento. Porque, se você já conhece, tudo bem, mas o foco dos meus vídeos são pessoas com pouca experiência de estrada, viu? Então, olha, se você dormiu em Maceió, Maceió, desculpa, pessoal, Morro do Chapéu aqui, e você vai para... Vou apagar esse Jacobina aqui para não dar a B. Você está aí em Morro do Chapéu, não é? Está aqui. Se você for para Salvador, Maceió e Aracaju, você vai passar direto aqui. Você vai para Ipirá, Feira de Santana. Mas, se for para Recife, Natal e João Pessoa, aí de lá você não vai seguir para cá. Você vai descer para Jacobina. Por isso que eu falo que Morro do Chapéu é o divisor de águas nessa viagem para o litoral ou para o sertão do Nordeste, tudo bem? Então, a tabela... Deixa eu fechar isso aqui, pessoal. A tabela é essa aqui. E, olha só, essa rota, ela te leva tanto para essas cidades, para as capitais do litoral, com exceção de São Luís e Fortaleza, né? Mas, leva para as demais capitais e para outras cidades do litoral. Alimangue Seco, Guarajuba, Paripureira, Maragogi, Porto de Galinhas. E, se quiser ir para o sertão, essa mesma rota até Morro do Chapéu te leva a Salgueiro, Serra Talhada, Patos, Pombal, Paraíba, né? Campina Grande e regiões do Rio Grande do Norte e do Ceará. Tudo bem? Então, isso aqui é uma rota muito tranquila de se fazer com os dados que eu passo. Imagina você com essa tabela em mãos, mesmo sem GPS, sem telefone, você consegue seguir. Porque, em tempo real, você sabe onde está, você sabe qual a próxima... Você sabe qual rodovia está rodando, qual a sua próxima cidade, né? No caso, você está na BR-349 em Correntina, você sabe qual a sua próxima cidade, sabe o tipo de estrutura que vai encontrar, ó. Chegando na próxima cidade, lá é bom para baixo, você segue para dormir e para comer. Quantos quilômetros? 50. Cheguei em Santa Maria da Vitória, continuo na 349, qual o próximo ponto? Posto do Javi. E lá, qual a estrutura? É bom para comer, para dormir, para abastecer. Quantos quilômetros? Daqui até lá, 165. Além disso, tem dicas, tem várias dicas que eu sempre costumo colocar aqui na tabela e também costumo colocar no e-mail que eu envio. Tudo bem? Então, vamos montar a nossa rota aqui, partindo de Morro do Chapéu, sentido Maceió. Tudo bem, pessoal? Então, de Morro do Chapéu, seguindo aqui, nós vamos dar um pulo aqui para Ipirá, que é já a próxima Feira de Santana. Então, nós avançamos aqui por Ipirá, pela ABA 052. Lembrando que essa ABA 052, você vai entrar nela aqui em Chique-Chique, pessoal. Cadê aqui? Chique-Chique. Você entra nela aqui, paga um pedágio lá em Barra e entra na Acesse ABA 052 em Chique-Chique. Aqui nela você vai rodar aproximadamente 400 quilômetros até esse viaduto de acesso à Feira de Santana. Esse trecho aqui, viaduto de acesso à BR-116, chegando em Feira de Santana, é essa parte aqui da tabela. Vou pegar essa tabela aqui. Então, olha só. Você está em Ipirá. Então, de Ipirá para o viaduto de acesso à BR-116, 85 quilômetros. Depois que você acessa o viaduto até a entrada de Feira, são mais 12. E depois que você chegar no outro viaduto, até o viaduto de acesso à BR-101, pessoal, são 22 quilômetros. É isso aqui, ó. Esse trecho que eu falei é desse viaduto de acesso aqui, ó. Você vai acessar e ele vai vir sentido Feira de Santana. Aqui vai pegar à direita, sentido Salvador. Vai fazer esse meio arco aqui e vai pegar a BR-324, sentido Salvador. Mas vai rodar até o viaduto de acesso à BR-101, ok? Então, eu vou lançar aqui a próxima cidade depois. A Lagoinhas, que ainda na Bahia. A Lagoinhas. O que vai acontecer com o anel viário de Feira de Santana, pessoal? Todo vídeo eu falo isso, pessoal. Pode parecer repetitivo, cansativo, mas é para auxiliar os viajantes que não têm experiência. Se você saiu de Chique-Chique, pessoal, e vai para Maceió, não lança uma cidade que está 300, 400 quilômetros da frente, não. Lança uma 150, 200. Por exemplo, se você lançar a Feira de Santana, quando você chegar bem aqui, acessou aqui, ó. Saiu de Ipirá, acessou a 116, você já lança a próxima cidade, a Lagoinhas. Porque se você não lançar, pessoal, o GPS vai te mandar para dentro da cidade. Eu mostrei isso ontem, vou mostrar aqui para vocês. Para onde que o GPS manda se você não alterar a rota? Ele vai te mandar para o centro da cidade. E aí, imagina você chegar aqui e daqui lançar o próximo roteiro. Não, próxima rota. Não é bom. Então, avistou a cidade, eu estou vindo para cá. Posso até lançar a Feira de Santana como referência. Mas, ó, fiz o viaduto, peguei a 116, estou aqui a 5, 6 quilômetros de feira. Eu já olho aqui na tabela, já venho na tabela e olho. Assim, ó. Cadê o viaduto aqui? Aqui. Acessei o viaduto, eu sei que o próximo viaduto é na entrada de feira. O que que eu faço? Já vou lançar a Lagoinhas ou Esplanada. Porque aí o GPS vai entender que eu não quero entrar em Feira de Santana e vai me tirar disso aqui. Que é isso que nós vamos fazer agora, ó. A Lagoinhas. Olha o que que o GPS vai fazer. Opa, se você não vai entrar em Feira de Santana, eu não vou te deixar aí no centro. Vou te mandar pelo anel viário. Peguei o anel viário, desci em sentido salvador. Primeiro viaduto aqui, pessoal, você já pega para Lagoinhas ou Conceição do Jacuípe. Na tabela eu deixo como referência Conceição do Jacuípe. Eu acho que é isso aqui, ó. Conceição do Jacuípe. Mas você não entra na cidade, você vai direto na 101. Ah, e uma vez acessando a 101, nessa rodovia você vai até o destino. Tudo bem? Então, acessou aqui, ó, a Lagoinhas. A Lagoinhas, olha o outro exemplo aqui. Se você não mudar o marcador, ele vai te tirar da DR-101 e vai jogar para dentro da cidade. Você não vai para dentro da cidade, você vai cruzar a lateral da cidade, viu? Então, ó, eu já abasteci no posto Shell que tem nessa churrascaria aqui, ó, Batetier. Já dormi no hotel que tem aqui do lado e já jantei nessa churrascaria. Então, se você estiver passando por aqui na hora da janta ou do almoço, a estrutura aqui, ela é mediana, ela lhe atende bem. Tá bem? Então, chegando a Lagoinhas, avistando a cidade, você vai dar um salto aí. Eu recomendo você lançar logo. Vamos pular para a distância. Primeira, segunda cidade aqui do Sergipe. Tá vendo, pessoal, como a tabela é facilitadora? Olha isso aqui. Ela está dividida por estado aqui. Sergipe, Alagoas e Bahia. E cada estado é uma cor. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Ah, eu acho que aqui, ó, a Lagoas eu não separei. Tá vendo aqui, ó, a mesma cor. Eu vou ajustar isso aqui depois, pessoal. Vou ajustar isso aqui depois, porque a ideia é dividir por cores diferentes. Tá vendo aqui, ó, Goiás em azul. A Lagoas um azulzinho assim, mais claro. E mudando de cor para facilitar a visualização. Eu vou atualizar isso aqui depois. Tudo bem? Mas está dividido aqui do lado. Dá para identificar em qual estado você está. Tudo bem? Então, aqui de... Lá de Alagoinhas, nós vamos dar um salto logo para a Estância. Estância. Então, eu vou tirar Alagoinhas e vou colocar Estância Sergipe. Olha só. Então, ele não me deixou entrar na cidade de Feira de Santa Ana. A Lagoinhas, ele não me mandou para dentro. Ele me mandou pelo Anel Viário. Tá vendo a importância de, nas proximidades da cidade, você já lançar o próximo destino. Então, a gente segue pela R101. Lembrando, pessoal, a BR-101, ela está duplicada em sua totalidade, podemos dizer. Mas há muita... Há muita obra. Você vai encontrar muita obra na BR-101. Então, muito cuidado. Até uma curiosidade aqui. Se você for olhar a rota, se você clicar aqui na opção Trânsito, ele te mostra onde tem interrupção. Como é que está o trânsito aqui. Por exemplo, está vendo? Linha verde. Trânsito tranquilo. Vamos ver se a gente acha algum ponto amarelo ou vermelho. Geralmente, mostra mais isso dentro das cidades, né? Olha aqui. Então, o trânsito está tranquilo. O Anel Viário, mas aqui tem interrupção. Pode ser um semáforo, pode ser um carro quebrado. Alguma coisa nesse sentido. Então, o amarelo é trânsito lento. Vermelho, praticamente parado. Verde, pode seguir. Tudo bem? Isso é um... Ativou aqui. O Maps mostra isso aí. Então, beleza. Nós já estamos em Estância Sergipe, pessoal. Estância Sergipe. Daqui nós vamos dar um salto para... Eu não sei se na tabela eu deixei Aracaju. Deixei, né? Então, nós vamos dar um salto. Desde Aracaju, nós vamos pular para Apropriar. Tudo bem? Até para o vídeo não ficar muito longo. Então, nós vamos para Apropriar Sergipe. Então, veja bem. Nós pulamos aqui de Estância, seguindo sempre pela BR-101, pessoal. Sempre BR-101, até o seu destino. Aqui na entrada de Aracaju, eu deixo... Embora eu deixe na tabela Aracaju, mas é referência. Você não entra em Aracaju, só se você quiser. Se quiser, tudo bem. Se não quiser, vai pela BR-101. Então, aqui na entrada de Aracaju, a gente passou direto. Passamos aqui por Maruim. E seguimos aqui, sentido Maceió. Chegando aqui, pessoal. A gente está na divisa dos estados, né? Vamos ver aqui. Eu acho que eu passei nessa ponte aqui. Não sei se é a ponte do Mosqueiro. Eu não tenho certeza. Eu passei nessa ponte, pessoal, quando ela estava em construção. Atravesei isso aqui de balsa. Atravesei de balsa. É, atravesei isso aqui de balsa. Mas vamos lá. Estamos em instância, né? Apropriar. Desculpa, pessoal. Apropriar. Agora, nós vamos dar um salto aqui. Vamos ver na... Essa visualização, acho que ela é melhor. Vamos ver aqui. Como a gente está pertinho. Estância, apropriar... São Miguel dos Campos. Já em Alagoas. Vamos dar um salto aqui para São Miguel. São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos. Alagoas. Aí, aqui tem uma curiosidade, pessoal. Chegando aqui a São Miguel dos Campos. Você tem duas opções. Se você vai para Maceió, você pode subir por cima. Que eu acho pouco provável, né? Já que a gente está em uma viagem a passeio. Aí, você pode seguir. Mas eu recomendo você já descer aqui, ó. Para Barra de São Miguel. Então, chegou aqui em São Miguel dos Campos. Você vai pegar a Al220 aqui. Já desce para Barra de São Miguel. Você já vai pelo litoral aqui, ó. Já vai avistando o mar aqui do lado. Deixa eu ver aqui como é que é a paisagem aqui na... Nesse pedacinho da Al121. Você está rodando aqui, mas de pontos em pontos, você vai ver o mar. Olha ele lá no final. Então, você já chega em Maceió em grande estilo aqui pelo litoral. Tudo bem? Então, vou deixar São Miguel dos Campos aqui. Vou lançar. Finalmente, Maceió. Pronto. Estamos em Maceió. Lembra aquela distância que eu vi lá na tabela? De 845 quilômetros. Vamos ver que distância tem aqui, ó. Aí, ó. É de Morro do Chapéu até Maceió. 860 quilômetros. Pelo MAPS, está dando 845 quilômetros. Isso aqui é uma margem de erro. Porque depende de onde o GBS considera o ponto em cada cidade, né? Isso aqui é uma viagem de mais de 2 mil quilômetros. 1.900 quilômetros. Tem uma margem de erro de... Eu trabalharia com até 50 quilômetros. É tranquilo. Tudo bem? Lembrando que essa rota aqui atende também todo mundo que vai para essa região aqui, ó. Paripoera, Barra de São Miguel, Maragongi, São José da Coroa Grande, Camandaré, Porto de Galinhas. Essa rota atende esse pessoal aqui também. Com alguns ajustes, algumas particularidades aqui de Maceió para frente, né? Mas, então, se essa rota vai te ajudar de alguma forma, e se você estiver interessado em pegar essa tabela aqui, bem detalhada, com todas essas informações que eu falei aqui, mais algumas outras. E, além disso, eu envio mais um pacote de informações lá no e-mail. É só você me chamar no e-mail edilio.andrade.com ou no Instagram, arroba edilio.andrade. Lembrando que eu interajo muito mais com o e-mail e com o YouTube do que no Instagram. Tudo bem? E aí, se esse conteúdo te for útil, te for útil, e você quiser colaborar com o crescimento do canal, você pode fazer qualquer contribuição de qualquer valor por essa chave PIX aqui, que é o meu telefone. Beleza, pessoal? É o 619-8468-0687. Tranquilo? Então, pessoal, desde já eu agradeço pela companhia de vocês. Lembrando que viajar no fim do ano e começo do ano, a chance de você pegar a chuva é muito grande. E, na chuva, o rendimento da viagem é totalmente diferente. Então, recomendo se organizarem para sair um pouco mais cedo e para rodarem mais leve na estrada e, assim, fazer uma viagem com mais segurança. Tudo bem? Então, convido a vocês a visitar o canal Edilio Andrade, se inscrever, compartilhar o material com os colegas que vão pegar a estrada e indicar se precisar de auxílio para qualquer lugar do Nordeste, seja litoral ou sertão. Se você vai para o litoral ou se vai aqui para o interiorzão, o sertãozão, pode me chamar que a gente conversa junto e construímos o melhor roteiro para você fazer a sua viagem mais segura e tranquila. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. O recado que eu tinha para dar hoje a respeito da rota Brasília-Maceió era esse. E fiquem à vontade para me acionar no e-mail edilio.andrade.gmail.com Fechou? Forte abraço, pessoal. Tamo junto. Canal Edilio Andrade.